Não dá pra negar que Fortnite tem sido o game que mais tem movimentado dinheiro nos últimos anos. A gente tá falando de bilhões e bilhões de dólares que estão entrando e saindo no mercado toda santa hora simplesmente pela existência do game da Epic, né, que é um estouro. Só que mesmo com todo o sucesso que o game tá fazendo, parece que a gente já tá começando a ver uma queda violenta em questão de números, em questão de lucro e em questão de conteúdo em geral. E aí a gente se pergunta, será que isso é um trending? Será que isso vai rolar no futuro, nos próximos meses, agora que Fortnite ainda tem uma concorrência cada vez mais forte? Olá galera da Central, quem fala com vocês é o Lion. Hoje eu tô aqui com o White e a gente vai falar pra vocês como que o Fortnite teve uma queda de 48% de lucro em apenas um mês, né cara? Sim, galera, é impressionante esses números porque esses números são um pouco antes, né, do Apex Legends ser lançado, né Lion? E isso abre pra gente uma discussão e pensar que se caiu tanto assim antes do Apex, a gente nem sabia da existência do jogo. Imagina agora que o Fortnite tá tendo concorrência direta e tá super forte ali, né? Os jogos tão pão a pau agora, né? Exatamente. Tipo, em número de jogadores ali, claro que o Fortnite tem muito mais ainda, porque ele tem muito mais tempo de lançamento, mas o Apex ali bateu 50 milhões, tá crescendo dia após dia, tu vê o número de pessoas falando sobre os jogos assim, bem equiparados, né? Então é bem impressionante os números. Passe aí pra gente lá os números. Olha só, galera, somente em 2018 o Fortnite já rendeu mais de meio bilhão de dólares no iOS. E mesmo assim ele não ficou no ranking de jogos mais rentáveis mobile pra 2018. Isso daqui não é como se fosse uma coisa ruim pro jogo. É só um detalhe que mesmo movimentando quase, né, um bilhão de dólares, ele ainda não conseguiu entrar na lista. E aí justamente... Tem outros jogos que tão rentáveis bem mais, né, cara? É incrível isso. Impressionante. E é justamente isso que a gente vai passar pra vocês. Porque veja bem, de acordo com o website SuperData, ele divulgou a lista dos jogos com mais lucros, com mais ganhos, até janeiro de 2019. Nessa lista a gente pode ver que Fortnite deu uma queda violenta, porque agora ele tá aparecendo em quinto lugar no PC. Fortnite, pra janeiro de 2019, já perdeu pra Dungeon Fighter Online, League of Legends, Fantasy Westworld Journey Online 2 e CrossFighter. O que é bem, né, estranho a gente ver Fortnite que tava na liderança 2018 por completo. E ele começa 2019 em quinto lugar. Quase perdendo pra PUBG. A gente tem que dar uma olhada nesse dungeon, cara. A gente tem que dar uma olhada nesse dungeon. Deve ter umas lootboxes muito cabulosas lá, velho. Não é possível. É, cara, pra ter em primeiro em lucro, meu amigo, deve ter alguma coisa aqui errada. Fora isso, em console, o Fortnite ficou em segundo lugar, perdendo apenas pro primeiro lugar, que é o FIFA 19. Você vê que, né, as caixinhas do Fifinha é complicado mesmo e tá rendendo bastante. Complicado, né. Pra mobile, nem tem Fortnite na lista. Ele perdeu pra Honor of Kings, Pokémon GO e Candy Crush Saga. Mas ele nem tá na lista dos top 10 mais rentáveis, né, com mais lucro em 2019. Então, é estranho, né, a gente ver essa queda na lista. Mas o mais importante, né, o mais complicado, é que foi divulgado que Fortnite registrou no total uma queda de 48% nos lucros em janeiro em relação a dezembro. Ou seja, o game, né, perdeu basicamente metade dos seus lucros que ele tinha no ano passado, em dezembro, e começou agora em janeiro, cara. O que, como a gente já falou agora há pouco, é bem complicado, porque o que acontece? Em janeiro, não tínhamos Apex Legends. Essa é a questão, senhoras e senhores. Apex Legends foi lançado no dia 4 de fevereiro de 2019. Foram literalmente em uns 4 dias que, após, né, essa queda no Fortnite, que o novo mega concorrente, né, o novo rival de Fortnite, apareceu e tomou a internet pra si e conseguiu bater o Fortnite em números de streamings, conteúdo de YouTube e por assim em diante. Então você pensa, se dezembro pra janeiro, Fortnite já conseguiu perder 50% de lucro, imagina agora em fevereiro, que foi quando o Apex Legends fez aquele boom, né, e tomou a internet pra si só. Imagina os números, cara. É, eu fico imaginando isso, mas, cara, tem um porém aí que talvez a gente não percebeu, e eu vou te falar agora, Lion. Não sei se você concorda comigo, mas o público do Fortnite, se a gente pegar a faixa etária, é um público mais jovem. Tem muita criança jogando, né, e, cara, criança não trabalha. Você sabe disso, né, criança não trabalha, então, muitas vezes depende dos pais pra ganhar um dinheiro, dos avós, ou de alguma época festiva, e eu acho que você já tá entendendo onde eu tô querendo chegar. Dezembro é Natal. Então eu fico pensando, será que o Fortnite não teve um aumento muito grande em vendas em dezembro por causa do Natal, dessas festas, onde as crianças ganham muito dinheiro e acabam investindo ali no Fortnite? Sei lá, o ano todo o moleque não comprou um passo de batalha, não tinha dinheiro pra comprar uma skin, aí no Natal, pô, ganhou um dinheirinho ali e foi lá e comprou. E pode ter caído depois em janeiro, porque já tinha passado a época, né? Então tem esse porém também, mas se isso se confirmar em fevereiro, mais queda, parece, né, que o jogo pode ter entrado aí num momento de repetição, onde muita gente acaba desistindo do jogo, né? Porque eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, muito dos patches que o Fortnite lança, né? Tirando material, dando nerf em armas, sabe? Criando, sei lá, o avião teve muita controvérsia, né? De pessoas reclamando. Então a questão de updates também tá deixando, fazendo a base do jogo, né? Diminuir um pouco. E com a chegada do Apex, se esse número diminuir, aí a gente vai ter uma confirmação muito melhor, né? De que esses números aí são reais e não porque teve um aumento muito grande em dezembro e tal. Mas fala aí, o que você acha? Você acha que eu cheguei num ponto aí interessante? Olha, eu acho que com certeza dezembro deve ser um dos marcos do Fortnite em questão de lucro. Porque afinal, é uma temporada de festas, né? Ainda mais na gringa, né? Que eles não têm trocentos feriados que nem aqui no Brasil. Quando chega uma temporada de festas lá no Hemisfério Norte, a galera já corre pra aproveitar o tempo livre e também pra poder gastar dinheiro com games. Então, como você falou, eu acho que tem sim uma ligação com a questão de feriados, com a questão de final de ano e presentes, né? Como você falou de crianças pedirem presentes pros pais. Mas ainda assim, 50% é uma queda muito violenta, né, cara? Porque normalmente esses meses tendem a mostrar uma subida, mas não uma queda, né? É aquela coisa, a gente quer ver o gráfico sempre que tá subindo. E mesmo quando ele alcança um ponto alto, ele tá subindo mais ainda. Aqui... E janeiro é férias também, né, cara? A galera gasta nas férias também, então... Tem isso, né? Não era pra ter caído 48%. Ainda é um lucro, né? Muito pesado que tá sendo perdido, né? Assim, a gente não pode falar que Fortnite é um fracasso, Fortnite tá morrendo, porque afinal, só em 2018, o game já conseguiu fazer mais de 3 bilhões de dólares. Então, cara, não dá pra negar, Fortnite ainda é um monstro que ele sempre foi, entendeu? Só que a questão é que agora, após fevereiro, ele já, né, teve um confronto com outro titã que acabou de brotar do nada, que foi o Apex Legends. Ele já tá destruindo a internet, né? Ele já tá comendo todo o espacinho que o Fortnite já tinha conquistado ao longo dos meses, dos anos. E agora, cara, sem Apex Legends, o game já caiu 50% de lucro. Em fevereiro, será que a gente pode esperar uma queda ainda maior? E o mais importante, será que a Epic vai divulgar esses dados? Ou ela vai começar a esconder esses dados do público pra tentar mascarar aí algum possível controle de dano pra nunca deixar na cara que Fortnite tá caindo aos poucos por causa da concorrência? É, pode ser que esconda, né, Lion? Pode ser que esconda. As empresas fazem isso, né? A gente tem... Tem aí a Microsoft, né? Ela divulga, por exemplo, os usuários ativos da Live, que são mais de 60 milhões, se eu não me engano, 56 milhões. E ela não divulga os consoles, por exemplo, porque sabe que provavelmente a Sony tá vendendo um pouco mais. Então, as empresas utilizam, né, desse tipo de esconder, né, os seus dados pra não dar na cara que tão vendendo menos, etc. Mas, cara, tem uma questão também do Apex, que é a questão das caixas e do Battle Pass, né, que não lançou ainda. Só tem as caixas ali de microtransação, mas o passe de batalha mesmo, que provavelmente muita gente vai comprar, a maioria, né, dos jogadores que tão fiéis ali ao jogo vão comprar, não lançou ainda. Tá pra chegar agora em março, a gente não sabe o dia ainda exato, mas tá pra chegar. E pode ser também que a queda no Fortnite, pode ser que as pessoas estejam, né, jogando um pouco mais o Apex agora nas novidades que vão chegar, né? Tem isso também. Sim, tudo que é novo atrai, né, chama atenção. Então não dá pra negar que claramente várias pessoas foram atrás do novo Battle Royale. Porque, né, hoje em dia é sempre assim, se você não tem um novo Battle Royale por mês, não é mundo dos games. E a galera quer a última novidade. E o que você falou, Apex já conseguiu uma fanbase interessante, já tem pessoas que estão dedicadas, sim, à comunidade, e aí o Fortnite acabou perdendo um certo número, não dá pra negar. O game continua em alta, continua rendendo bastante, mas a gente já tá começando a ver as primeiras grandes quedas do Fortnite. Então fica aí a dúvida, será que a gente pode esperar uma queda ainda maior pro mês de fevereiro e pro mês de março? Será que a gente vai conseguir ver esses dados da Epic Games? Ou será que eles não vão divulgar tão cedo? Fica aí um tópico em mente, e eu quero também saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa queda de 48% de lucros que o Fortnite teve só em janeiro? Vocês acham que isso vai ficar pior ainda em fevereiro? Deixa a sua opinião, e bora debater sobre isso aqui nos comentários do nosso vídeo. Beleza? Enfim galera, quem falou pra vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os próximos uploads aqui do canal. Espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!